E a conta de água em Arasatuba está mais cara a partir de hoje. A tarifa foi reajustada em mais de 10%. O aumento está previsto em contrato e é feito todos os anos. A Dani trabalha em casa e a esta hora deveria estar atendendo clientes. Mas o que ela está fazendo? Tentando entender o porquê da conta de água vir tão cara. Eu uso água para fazer comida, para limpar a casa, para lavar roupa. Mas não lavo o quintal, porque eu não tenho cimento no quintal. Ela não tem nem mais o susto para gastar com a conta de água. Uma conta que antes vinha entre 50 e 60 reais, no mês passado, veio mais de 100. A preocupação é que o reajuste torne o valor ainda mais pesado para ela arcar. A gente se preocupa, porque o que vai ser daqui para frente? Vamos ter que parar de beber água? Está complicado. O reajuste segue o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que acumulou alta de 10,6%. A nova tarifa vale para todos os consumidores, incluindo os beneficiados com a tarifa social. A água é um insumo importante para as indústrias, para a fazenda, para a criação. Então, toda a população vai sentir esse aumento de custos, que já vem sendo crescente. Isso vai ser repassado para preços de produção. E vai impactar não apenas para o consumidor residencial, mas vai impactar para todo mundo esse aumento. Uma residência que consumia de 0 a 12 metros cúbicos por mês, chegava a desembolsar quase 38 reais, incluindo a taxa de esgoto. Agora, com o mesmo consumo, vai pagar mais de 41 reais. Pode parecer pouco, às vezes, 4 reais, 6 reais, mas para quem ganha mil reais, 4 reais, tem um peso grande. O valor do reajuste terá um impacto no bolso das famílias, especialmente as mais pobres. Um reajuste de 10% em um serviço que será consumido mensalmente, não deixa alternativa para as pessoas, mas que deixa qualquer um em uma situação financeira apertada. O IPA tem feito um estudo mensal que mostra que a inflação para os pobres tem sido mais que o dobro da inflação para os mais ricos. Sem dúvida, os mais pobres vão sentir esse valor cheio.